Salve galera, mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais desse cara chamado Rafa Campos. Acabei de ver a apresentação, estamos aqui na Algodoeira, no espaço Algodoeira aqui na nossa cidade. Que prazer te receber aqui na nossa cidade. Prazer, não é tudo meu? Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz com esse dia. Ah, que bom! Então, até o final, acho que você ficou sobre a minha prazer também, você ficou muito feliz. Pô, que legal. Ó Rafa, desde já queria te parabenizar, que são os vasos. Obrigado, obrigado. O aniversário do Lelê, nosso grande amigo Lelê. Agradeço também ao Lelê, pela oportunidade de conversar com vocês, pra vocês. Muito desejo, com Deus eu desejo, a honra de me acompanhar, eu sou muito bem e vou contar com eles sempre quando eu estiver aqui. Legal, que legal. Rafa, desde já eu quero saber como que começou a estar assistindo música na tua vida. É familiar, não é? Me fala isso, bem como diz. Puxa vida, eu costumo dizer que a minha família é totalmente musical, mas eu não tinha musicista na minha família. É, eu lembro dos finais de semana na minha família, no top de Carapicuíba, no top de Carapicuíba, a famosa top do Netinho. Ah, que legal. A juventude, a juventude é assim, né? É, a juventude que saíram lá da região. E uma terra abençoada, hein? É, pô. Totalmente musical. A família do meu pai e da minha mãe, morávamos todos no mesmo prédio. Então, o final de semana lá no domingão, era o domingo do almoço coletivo. Então, o som já começava às oito horas da manhã e ia até o final da tarde, jogando aquele macarrão. Macarrão, a cervejada, a gente que corre um do lado pro outro e o samba rolando. Então, a gente começava com a minha voz gritando tudo o que dá o banco, o para da dor, a carne em cima. Depois, chegavam minhas tias originais de samba, tipo, tal. Uma salada musical. O dia inteiro, eu rezado com muita música. Então, aí, pra continuar por lá, já cresci nesse meio. Meu primo era baterista. É, foi baterista, gosta de baterista, música, aquela coisa. Então, ele foi tocar num grupo local chamado Curso do Panote. E eu fui acompanhar pra montar o palco. Chegando lá, por algumas questões dele, ele não ficou e eu continuei. Essa família veio aqui, adotou muito, ficou mais novo. Eu com 12 anos, então, eu ia com eles, nasce conosco, nas apresentações. Eu fiquei no pagode, mas tinha garotos, 5 caras de 18, mas eu tinha 18 até, com 16 anos, eu tinha 13. Então, eu fiquei acompanhando ele, durante muito tempo. Rafa, você tem amizade com essa galera ainda hoje? É hoje, graças a Deus, são meus irmãos e todos são irmãos da vida inteira. E o seu Zé e a Dona Lé, os gestores do grupo, os pais dos meninos, com o cavaco, tocava cavaco e outro violão. O que que aconteceu? Um dia, eu ficava nos ensaios, tocando. Aí, eu pensei assim, acho que eu devorei, como é que esse cara vai tocar? Até pra ele parar de mexer, eu sei. Ele gosta tanto, fica aqui. Me encolocou pra tocar. Aí, eu comecei a tocar junto com eles, aí depois eles vinham se afastando, deixando a permissão pra mim. E aí, eu digo que esses incidentes que acontecem, imagina assim, vamos fazer carnaval numa praia, em Magoalhães, no 24 de palco. Você tem uma molecada cheia de energia, chegamos cedos lá na praia. Fomos lá curtir a praia o dia inteiro, chegando lá de cantar, onde quem tinha voz? Ninguém. E aí, eu sempre fui cantor de banheiro, né? E eu atormentava a minha mãe lá cantando no banheiro, as músicas que ensaiavam, eu cantava sozinho no banheiro. E aí, um dia, os caras falavam assim, ó lá, ninguém tá conseguindo cantar. Hoje eu não sei pra cantar hoje, porque já tinha havido uma experiência, os caras faziam umas brincadeiras. E eu cantava algumas músicas, os caras ficavam olhando, mas não falavam nada. Não tá bom, não tá ruim, se eu dava pros caras ficavam, se disfarçavam, não tá bom, não tá ruim, vamos lá. E aí, o que que aconteceu? Chegou lá, eu fiquei cantando quase que um show inteiro, porque os caras ficavam mais legais. A partir daí, eu comecei a cantar algumas músicas. O grupo andou, aí por algumas questões, foi se aliminando, e a capa do grupo acabou. E aí, o violonista, que era muito irmão, assim, a gente foi muito, muito chamado lá do Caete, lá em Cotia. Cotia, terra boa. Fizemos um grande trabalho lá, o projeto social, aquela coisa toda. E aí, depois dali, eu conheci Jax Soberra, um canal muito especial da minha vida. Músico da Alessi Brandão, profissionista, também produtor musical. E aí, quando ele entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar. Ele conseguiu a oportunidade de eu fazer parte da banda São Pabote, cantando uns eventos, quando ele não tinha apresentação com a Alessi. Consequentemente, eu fiz a participação pelo back vocal, músico devido da Alessi Brandão, e aí começou a música musical. Fui tocar com o Sérgio Miriti, Sérgio Madureira, durante quatro anos. E aí, no final desse quarto ano, eu fui incentivado a fazer esse primeiro trabalho, chamado dentro do meu coração. Então, assim, não tinha como você ter uma outra profissão, cara. Você, logo cedo, já foi introduzido à música. Mas, assim, eu costumo dizer que, mesmo com todo introduzido à música, eu sempre tiro uma atividade fora. Eu sempre trabalhei com vendas, trabalhei em lojas de... com Griffith, de lojas, né? Tipo, trabalhei na Lebsk, então, Goldmark. Trabalhei com vendas, mas sempre sonhando... E aí, quando apareceu essa oportunidade da Lebsk, que foi o difusor de água, que eu comecei a entender, pô, a função de eu trabalhar com a música, mas pra você trabalhar com a música, você tem que se profissionalizar. O que foi ali que eu bati no muro. Falei, o que vai acontecer? Mas, em ano que você bate no muro, você volta pra trás, cai e fica duro. Eu falei, não, vou procurar estudo. E aí, graças a Deus, fui lá na banda do Serginho, fui abençoado de ter pessoas super do bem, que queria ensinar. Busquei na faculdade, vou ainda nessa luta da faculdade também, mas gravei o meu primeiro trabalho com música, de Serginho Madureira, Serginho Miti, Cleverson Luiz, composições guias, música Tio Black, uma galera da Boca que me deu uma morada nesse primeiro disco. Junto com Jefferson Beá, músico da Lecy, e Rodolfo Madruga, o cabatrista do Reinaldo. São pessoas que cresceram comigo lá em Carapêba. Então, esse disco, esse primeiro trabalho, foi uma reunião dos meus amigos que acreditaram no meu trabalho. Até antes de mim, que legal. Então, eu tenho o Robson Beá, o Robson Beá, o Baixista, o Marcelo Clássico, o Baterista, uma galera que sempre acompanha grandes músicas aqui em São Paulo, e fizeram parte desse meu trabalho. Então, eu falo, pô, é só abençoar. Eu fiz trabalho e comecei a ser abençoado nesse momento. Quando saiu do trabalho, sabe como que é? Comecei a fazer em meados de 2013. Só terminei quase em 17 de julho. Foi um período difícil. Não, foi um período difícil, porque tudo que é autoral, você quer muito dinheiro. E se você não tem o planejamento, fica mais difícil. Isso é legal você falar. Porque as pessoas ainda acabam tendo aquela ilusão de que alguém vai chegar e vai investir e vai colocar dinheiro. E a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Sim, com certeza. Você é uma prova viva disso, né, cara? Mas eu costumo dizer que também apareceu pessoas amensuradas na minha vida que não tinham muita condição, mas falavam, vou te ajudar do jeito que eu posso. Eu quero te ajudar. Eu tenho uma... Eu sou patrocinado de uma empresa, uma artesã, uma amiga, irmã, de verdade. Uma pessoa super do bem que trabalha com pulseiras masculinas. Desde que ela me viu, o primeiro trabalho que ela me viu, ela falou assim, vou te patrocinar com essas pulseiras. Tem uma... Chama a Zé Abijus, você pode conhecer até no Instagram. Zé Abijus. Legal. Uma grife de óculos que eu uso antes dos meus primórdios. E aí o cara gostou do meu trabalho também e falou assim, não, eu vou ajudar você com os óculos também. Então, quando você começa a fazer um movimento de buscar esse seu trabalho, sempre aparece pessoas que ajudaram. Alguns amigos falaram, eu tenho tanto. Aquela vaquinha coletiva que fez o lance acontecer. Mas eu costumo dizer agora, depois de dois anos de lançado esse disco, pra quem tá com intenção de gravar o seu primeiro trabalho, o grupo só, o planejamento e a organização é primordial pra isso. Tem que colocar tudo no papel, os gastos, os lucros, os prós e os contras pra fazer sua função de trabalho. Porque assim, quando você tá no meio do caminho, não tem como contar. Eu volto ou desisto. E a gente não tá tudo assim, se condiciona a fazer algo para o seu primeiro cabelo. É bacana você falar isso. E até mesmo, se a gente não tem tanta informação, é legal buscar-se. É legal chegar e perguntar pra quem já fez, né? Ah, vou te falar o porra. Tanta coisa bacana que alguém pode tá contribuindo pro teu trabalho. Porra, vai por esse caminho. E vou te falar, aquele lance, nem daquele, nem da última, tinha uma loja, tinha uma loja de construção, eu não lembro o nome. Mas tinha aquele lance, faça você mesmo. Eles tinham uns livrinhos pequenininhos, dizendo pra colocar um rejunte na parede, como assentar um piso, e aí ele pensava o infame de como você fazia aquilo. E no samba, na busca, não tem esse tipo de material. Hoje tem a internet, YouTube, as pessoas disponibilizam, acusam, passam a ser experiência, né? Mas na época que eu comecei a fazer, eu também não busquei muito. E aí quando você termina o disco, você fala, pô, tem um disco, as bruxas estão prontas, vai pra mim que sai, não sei o que, não dá por volta. Aí o cara fala assim, mas você já tem o registro das músicas? Aí eu falei assim, pô, não tem isso. Quando é pra fazer, então, pra fazer? Três mil reais pra ficar. Aí você fala, meu Deus, já dá sentido sentido pra fazer a música, pra estúdio, olha-se estúdio, músicos, alimentação, locomoção. Agora tem prensagem, você vai prensar o disco. Aí tem registro, aí você começa a buscar informação. A internet já só vai registrar, você escutar isso. Porque tem esse trabalho, né? Tem umas coisas da edição foralha. Aí a gente tem que... Eu como aprendiz de compositor, vejo algumas histórias de quem eu vou viver, que tiveram a experiência de conviver com o Santos de Madrida, 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 Pessoas que arrecadam bastante, não como antigamente, sim, mas arrecadam com o ECAD, que é aquela coisa com os órgãos que regulamentam esses direitos naturais. E eu sempre tive esse trabalho de deixar tudo documentado, tudo bonitinho, porque é o meu trabalho, vou sair levantando essa bandeira desse meu CD pelo Brasil todo, que está pelo mundo. Mas todo mundo que participou, que deu seu suor, que gastou seu tempo lá fazendo esse trabalho junto comigo, tem que ter a sua parte assim. É legal. É legal. Então, tudo documentado. Então, eu só fui aprender isso errando. Ah, quando eu achava que você já estava pronto, já estava pronto de lançar, você não registrou. Ah, como que eu coloco na plataforma digital? Ah, coloquei na plataforma digital. Puxa, eu estava errado com as coisas. Tira da plataforma digital, coloca de novo, paga de novo. Então, tudo, gente, tudo que você vai fazer. Tem que ser bem planejado. Bem planejado. E levantar os custos antes, porque quando você inicia, eu costumo dizer, o papo traz nem para pegar impulso. O outro é assim de novo. Vamos embora. Entendeu? Ô, rapaz, colocando um pouco de música na conversa, o que você lembra dessa época que você começou? Ah, os almoços de família me fez ficar apaixonado por algumas coisas até hoje. Amigo Neto, que sou fanático, mas no Originais do Samba, a filosofia de cantal, lá, pode ser lá mais. Amigo Neto, que sou fanático, simpatia. Simpatia secundial. Filosofia lá no quintal Só assim não era nada Cantando amor no coração Velhos amigos lembravam de uma canção Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim pra te esquecer Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim pra te esquecer Vai, 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 vai Vamos que é linda, né? Olha, puxa, faz me lembrar a infância mesmo E o molequinho correndo com o outro Com os primos e a família reunindo escutando E o almoço de família acabou sentado As duas vozes, né? Eu tive a sorte de ter minha avó materna e paterna morando no mesmo prédio Nossa, do almoço de família É um cara abençoado É uma reunião imensa É um cara abençoado E falando nesse lance de... Já percebi que você gosta de um monte de coisas boas assim Originais e tal Me fala um pouco das suas referências O que você gosta de ouvir que tá sempre na tua casa Tá sempre no teu celular que você tá ouvindo Olha, eu conheço toda essa mistureba que a gente foi condicionado desde pequeno É Chegava na minha avó também, na minha avó materna, tinha NETQ com o Mike Jackson E minha avó contava no caso e minha mãe contava muito e quando pequeno Uns 3, 4 anos, minha mãe sempre foi transatela, tipo Sim, sim E esses cabelos demoram 3, 4 horas, né? A pessoa sentar no tempo todo E eu lembro que minha mãe sempre conta E hoje tem algumas freguesas da minha mãe que tava aqui de transatela até hoje E falam Rafa, eu lembro de você pequenininho, com 4 anos E você colocava o disco do Wanda e ficava cantando Você é a luz e a luz e a luz Com 4 anos de idade Então, pra você ver como que era, o menino era fanático por música Então, nas minhas previsões de hoje, em casa, eu paro do meu amigo Tem samba, porque além de gostar, eu gosto de estudar, conhecer um pouco mais Tem trabalhos novos Tem pesquisador também, tem cartola, tem candeia Eu sou apaixonado por MPB, então, Elis, Tom Julio, João Bosco, ai meu Deus do céu, Fátima Nietzsche Eu tenho essa misturema toda aí, que Mocinho Luz, Mocinho Luz, Mocinho Luz Então, são esses tipos de músicas que me nutrimos muito samba, né? Que a gente precisa estudar, conhecer, até pra fazer um repertório legal E também pra o trabalho que a gente exerce também na comunicação, a gente tá conhecendo as coisas Legal! E aí, eu vi que você gosta muito de Reinaldo, eu vi que você gosta muito de Fundo de Quintal E essa galera, muito pode faltar no nosso dia a dia, né? Assim, Reinaldo, assim, quando eu falava do Fundo, depois eu falava com o Reinaldo, tem uma particularidade, assim, de uma coisa O Fundo de Quintal é aquela coisa, desde o primeiro CD, até os últimos, que foi pra gente ouvir daquele samba diferente Sim A presição é uma diferente Extremamente diferente É, e que nos encanta, né? Até hoje, que você para pra ouvir o primeiro CD do segundo, o segundo, o terceiro, carta musicada Sim Aí você fica ali, o violão do Carbino Augusto, sensacional A repicada do Piraniz, o surdo do Gordinho lá no meio, o bandeiro do Piraniz O presidente é um personista, durante muitos anos, é apaixonado pelo bandeiro do que fiz a presidente Eu já era daqueles que pegavam o CD novo, e eu já ouvia, e você não estudava o bandeiro na segunda batida Você falava, olha o Bila Presidente aí, aí depois você ia abrir a ficha técnica, né? Da nossa época Era tão gostoso, né? Olhar esses encartes e falar, pô, vamos ver quem gravou Olha o gordinho no surdo! É, entendeu? Então, durante muito tempo que eu tentei tocar bandeiro, vamos dizer assim Meus braços não me permitiram ficar bandeiro, mas eu sempre busquei a referência do Pira Presidente Então, esses caras foram que me letriram Sim E o Reinaldo, falando especificamente do Reinaldo, tem uma passagem muito importante também no meu trabalho Uma, porque cresci também ouvindo, né? Mar de Carinho, assim, aqueles clássicos dele lá E o que aconteceu? Quando eu lancei esse disco, eu lancei em meados de... no finalzinho de 2018 E eu tinha feito um projeto em Carapicuba chamado Samba é Serra E quando eu terminei esse projeto, quando eu terminei esse disco, começou a aparecer muito trabalho ali E eu não consegui integrar completamente pra esse projeto Porque ele era social, ele era projeto de samba A cidade de Carapicuba comprou o projeto Então, era uma vez por mês, mas toda semana, todo dia você tinha um trabalhinho no projeto Samba Samba E aí começou a dividir as questões E aí, quando eu saí do CPC Deixei os meninos tocarem, que estão tocando até hoje, graças a Deus A gente precisou elaborar um projeto pra que eu apresentasse esse primeiro trabalho E pensamos em vários nomes pra essa primeira festa em Osasco E apareceu a oportunidade de a gente convidar o Reinaldo Sim, contatamos o show dele com banda e tudo Então, ele participou do lançamento do meu disco Que prazer Em novembro de 2018 E aí você vê como Deus é muito grande na vida da gente E o dia a dia é uma surpresa, né? A gente não tem nem... Passaram-se oito meses desse lançamento do disco Através da minha produtora, Victoria Menezes Montego Menezes Produtora de vários artistas E me deu essa oportunidade de trabalhar comigo esse último ano Ela me reapresentou ao Reinaldo E fui vê-lo no hospital, ele estava internado E a partir dali se criou um laço Ele me convidou na mesma semana pra ajudar a substituir lá no tempo Junto com Almizinho, Febre São Luís, Marquinhos Sensação Então eu fiquei de mais ou menos novembro, início de novembro Até o fornecimento dele de 29 anos Fazendo as quintas-feiras lá Então... Partiu fora do combinado É... E cresceu muito o laço E me deu uma visibilidade muito grande nas redes sociais Os trabalhos, as pessoas começaram a dar um pouco Com mais atenção pro meu trabalho Então o Reinaldo foi um cara excepcional na minha trajetória Um cara que marcou e marca a minha trajetória até hoje Então, como eu disse, não é um discurso vazio Onde eu tiver a oportunidade de estar cantando Eu faço uma referência a ele em cantar uma das músicas dele Que legal Que eu vou levantar pra ler a ser O Reinaldo é realmente um sanduísta querido por todos Sim Você é infelizmente na perda dele, né? Eu nunca vi as redes sociais com tantas pessoas com foto do Reinaldo Sim, sim Um artista, assim... As pessoas acabam deixando mensagens e tal Mas o Reinaldo era forte E o pessoal abraçado com o Reinaldo Vou te contar uma coisa Um fato Eu achei isso incrível, assim Tal fato que ocorreu no lançamento do meu disco E quando contratamos Fechamos, né? A contratação do show do Reinaldo Foi num período que ele estava bem debilitado Constantes internações, quimioterapia Uma frequência bem forte Chegou um determinado evento que a gente recebeu algumas informações Que não saberia se ele poderia fazer o show Eu não sei se O ingresso já vendido, antecipado Aquela coisa, toda aquela correria De quem faz evento Já começaram a falar um desespero Mas no dia ele apareceu Graças a Deus cheio de força Mas você via que ele estava fazendo Porque era um cara chique, forte mesmo Quando acabou o show Ele sentou no palco Meu Deus do céu, ele vai esmaiar E aí eu nunca vi uma comoção tão grande Porque todo um passinho Imagina 500 Acho que tinha umas 200 pessoas aí Nesse ginásio Mil pessoas Vieram a maior parte pra frente do palco E fizeram um corredor Que a gente fez Um corredor Pra que ele saísse Saísse do ponto No espaço E fosse no centro de trás Onde tinha um cabalinho Um lugar como ele Assim Um refrigerante Um ar para ele respirar Ele sentou no palco Todo mundo reinar Não reinar Não foi desesperado Eu falo assim Para você continuar Não, não, deixa ele aqui Ele tomou um fogo Um tiro de 2, 3 minutos E levantou Ele vai embora Ele vai embora Ele tinha uma lei de seguração Ele tinha que tirar Ah, ele sentou um bravo Ele disse assim Ele encostou na parede Ele tirou foto com mais ou menos Umas 100 pessoas Que estavam ali E a gente era esperando Meu Deus do céu Você via que ele estava cansado Estava tipo Mas ele tirou foto com todos Com o mesmo sorriso Ele era brincando Então pra mim o Reinaldo sempre foi uma Uma referência de um É medo de Tem dor Fique imaginando Dor de quimioterapia Sei lá A dor que deve fazer Enquanto isso deve De aproveitar E ele sempre com boas energias Cantando Cada vez melhor Então ele sempre foi Esse fato Que eu vi Eu sempre falei Não O cara é diferenciado É um depoimento Fantástico Porque As pessoas Sabem da dimensão do Reinaldo Mas você viveu com o Reinaldo É muito legal Você não falar isso Assim Pra todo mundo saber Que ele realmente era Esse cara Que era o batalhador Ele era o cara Que dava atenção pra todo mundo Eu vou te contar Um conto após Depois a gente fala Um pouquinho mais Sobre esse lance Do canto do samba Num programa E a gente teve a experiência De conversar com algumas pessoas Da área musical Da época De quando o Reinaldo Veio do filme Pra São Paulo Então quando Umas pessoas Falaram a mesma coisa Do Reinaldo Foi o que abriu as portas Do pessoal do Rio de Janeiro Pra São Paulo Então pra você entender A dimensão Que era o Reinaldo No meio musical No meio do samba Não é no Rio de São Paulo Assim É só você Tiver a oportunidade De estar no Youtube Lá Vai lá O ano de 2019 Foi um ano abençoado Uma porque eu comecei a trabalhar Com duas pessoas Que são Eu digo que são as pessoas Que é uma boletinha É Do lado direito Que eu tenho sido Do lado esquerdo Que eu tenho esse problema Que você percebeu né Que a memória De a construção Talvez São duas pessoas Que começaram a trabalhar No final de 2018 Que me deram um suporte Brigam muito Com mim Querem o melhor Querem o melhor Querem o melhor E tem que ser assim né Eu confesso que Eu estou com o trabalho De verdade Nessa crise E o Wilson no chão de orelha Direto Eu acordo E vou dormir Tomando Mas assim A gente teve a oportunidade De... Eu estava te contando Eu ia fazer Eu ia para a Rádio Baraty Para a Rádio Baraty Para a Rádio Baraty Para a Rádio Baraty Sim Para fazer entrevistas E eu estava Tendo uma audiência legal Quando você vem A gente quer aproveitar esse espaço Aí eu No alto da minha ingenuidade Eu falei Ah eu acho que não consegui Fazer esse problema Aí eu falei Quantas horas são? Duas horas Que dia? De domingo? Ah Uma tarde Depois do grupo de esporte Eu vou lá para São Bernardo Faça a gente Uma vez por semana Não vai tomar muito Do meu tempo Ah Mandei um projeto Desaprovado Começando no grupo No mês seguinte É Com uma proporção Gigantesca Assim Esse primeiro ano A gente está de férias Agora com volta Agora dia 2 de fevereiro Mas olha A gente quando fez Fazer a reunião Na semana Ah não Segunda e terça-feira A gente falou do programa Aí na quinta sessão A gente falou das outras coisas Foi só a primeira semana Nesta semana Era todo dia Uma informação aqui Liga para que tu camisa para você E faz o vídeo Não sei o que Graças a Deus O canto do samba Só para você entender A ideia do canto do samba É falar das pessoas que fazem Fizeram parte E levantaram a banda do samba Lá a gente tem a oportunidade De falar de compositores Cantores Que não estão mais na mídia E falaram que eles são importantes São referência Eu tive a oportunidade De entrevistar Capri Marilão da Boca do Mar Mestre Pelé Fabinho César Música Instrumentista Diretor musical da banda Graça Negra Alguizinho Música Tinha um moleque Cauí que faz Algumas ainda que nem foram pro ar Pelé Pelé Proverbo Júnior do Anjo Então tem uma galera assim Tem umas intervissões lá que Escutam algumas coisas Que faz qualidade Que você fala Vou sair da revista Giga Brasil E você como É Sabacabatilista Tem como não conhecer Entendeu O cara Hoje faz 30 anos Hoje é 25 de janeiro Completa 30 anos A revista Giga Brasil Então É uma revista Que traz um conteúdo Assim Extremamente importante Pra gente que gosta Que toca Eu tive a oportunidade De sair em duas edições A revista Giga Brasil Quando eu entrevistei Eu fiquei muito emocionado Quando ele contou A história de como surgiu E como O cara Ele fez a revista A mão Ele ia lá Cifrava toda a música Todo lá O protótipo Foi feito a mão Com todo o carinho E uma revista Tem 30 anos É Não é pra qualquer um Ele tem um carinho Ele fala com uma paixão Tão grande até hoje Sim Que motiva a gente Continuar fazendo esse trabalho De pesquisa E propagar essas pessoas Então é o que eu falo Que é mais importante Não só conhecer as histórias São muito importantes É Vamos dizer que a única coisa Que a gente leva Que Deus chama É a nossa história É a nossa Que a gente deixa de legado Para o próximo E essas pessoas Que a gente tem que propagar mesmo Antes que a gente Tem que ficar chorando Ah, os senhores aí Não Em vida mesmo Minaché é em vida mesmo Entendeu? O que eu puder fazer Pra reverenciar essas pessoas Que legal Que é do meio de samba Que motivam E nos alegam Cada fato novo O cara Imagina a cena Aí eu falo O cara lá Se dedicar um tempo Do trabalho Porque trabalhava formalmente Falando assim Eu vou fazer uma revista Pensando Quem toca estudante Do meu Poxa E essa revista Você vê Você sabe que É Mesmo agora Com a Chegada mais presente Na internet Muita gente gosta De ler revista Porque Porque a revista É uma Recordação Que você deixa lá Na sua gaveta Daqui a pouco Você vai ouvir Poxa Eu já participei disso daí Porque eu aprendi Tocar essa música Nessa A revista Cavaco Era assim A Ginga Brasil Você aprendeu hoje É Eu tenho alguma coisa Ainda da Ginga Brasil Você pega uns sucessos aí Do grupo Raça Ia sempre ter bom cuidado Ia sempre ter bom cuidado Ia sempre ter bom Eu, gente Eu, gente Eu quis escutar uma Pior simples Ah, é ré, cara Porque naquela época, Rafa Era muito difícil a gente Ficar descobrindo os tons E tal, né A nossa gaveta, né Vai gravar, gente Um tempo sem acabar Com o nosso amor Sabe Então Essas coisas Nossa, é dó Que ele canta Essas revistas Que traziam esses conteúdos Pra gente Então A seriedade que ele leva E leva até hoje Porque você tá instruindo É Tá passando informação De informação Eu não posso passar Informação boa, né Eu não posso fazer de qualquer jeito Muito legal Foi uma das coisas Que me deixaram muito feliz Falando um pouco mais de 2019 Então Tem um programa De qualidade Onde a gente Tem a oportunidade de entrevistar Esse ano A gente pergunta Trabalhar um pouco mais Nesse disco Fazendo o interior Brasil Ah Quem quiser É Comprar o disco E o disco Que funciona Explica pra mim Ó, o disco tá disponível Vem todas as plataformas digitais Até mesmo que você Se gostar de utilizar Mas você consegue baixar Dentro do programa Com Rafa Campos Mas se você quiser Também conhecer um pouco mais A minha história É Rafa Campos Superoficial Lembrando que Rafa Campos é pro PH Tanto no Instagram No Facebook No Youtube O povo Youtube Que tem os vídeos Das gravações do programa Tanto da entrevista Como do programa ao sol Então a gente se torna no Youtube Rafa Campos Vai aparecer Muita coisa desse homem aqui E aí Sinaliza lá Você assina Você recebe informação De toda semana O que vai acontecer Ah, legal Fala com a gente no canal E outra Fala com a gente no Instagram No Facebook Que a gente tá sempre responsa a responder Ou tá eu respondendo Ou tá tudo aqui Eu não sei E a gente sempre conversa com as pessoas Que legal Que legal Que Deus abençoe esse trabalho Você ter consistência Por anos e anos aí Porque esse lance de Saber um pouco mais Do samba Trazer essa galera Que realmente traz A essência da coisa É muito importante No nosso movimento Eu falo É importante Que eu falo Que somos excênticos É muito bom a gente Saber cantar Uma música do filme A gente saber cantar No cidente Sim Mas é importante também Saber que foi E saber qual foi A história dessa música Que foi a história A história da música É mais rica A música vai ganhar Uma importância ainda Muito maior Do que ela já tem hoje Então Se a gente tem a oportunidade De excluir as pessoas Que vêm depois Eu fico pensando Não só em mim Eu já tô operando os parentes Então já Já tá numa alta fase Daqui a pouco E minha filha E minha sobrinha E Vamos dar que o tempo Demora um pouco Bastante O neto E quiser descobrir Um pouco mais Gostar da música E quiser informações A música que o povo Crenciou E vai ter lá A música do futebol Dizendo a palavra O Rafa fala Vamos fazer um pedacinho Essa música aí Vamos lá Vamos fazer um pedacinho Se não for Viver só para mim Aliás Se isso aconteceu Tanto mais Vamos fazer um pedacinho 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 Cubacinho A razão E a lenda mais Me julguei com a paz O que primeiro diz amor Vamos Vamos Para finalizar Resumindo esta história Esse ametado cantado que vem Ratificar o grande amor O grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato, o retrato que vem Ratificar o grande amor Marquinhos Satã também, né? Marquinhos Satã, um grande Marquinhos Satã, um professor Pra gente não aprender, não continuar de falar Pra falar de 2019, como foi abençoado Eu tive uma oportunidade no ano de 2019 Pra ser pessoas que me detenham Eu não imaginava, assim, os maiores demandantes que eu conheci Uma foi Leonardo Barcelos Sim, Leonardo Barcelos Grande convocator, doce Vários fatos Namoradeira Sensacional Feliz aniversário Aquela noite estava mal Tráscoa e lá E o Marquinhos Satã E pra minha surpresa Pra minha maior surpresa Felicidades me deram a oportunidade De dividir o palco Com a gente fez no SESC Que belizinho Em setembro Em 2013 Chamado Encontro de Bamba Onde eu tive a oportunidade De cantar algumas coisas do meu trabalho Eles me deram a contar um documento de contato de Rio de Janeiro Com as músicas do Rio de Janeiro Legal E aí, na verdade, esse Encontro de Bambas é um trabalho que a gente tem intenção de pagar pro Brasil inteiro Então, se você quiser conhecer o Encontro de Bambas Então, se você quiser conhecer o Encontro de Bambas, entre lá no YouTube e você vai ver o meu conteúdo de YouTube E se você quiser contratar o Encontro de Bambas E se você quiser contratar com o Educa Menezes 11, 9, 9, 2, 0, 1 E colocar na tela depois 0, 0, 0, 0, 0, 1 E hoje, 25 de janeiro, eu vou te falar Minha memória é uma paga nenhuma Além de aniversário de São Paulo Sim Do meu São Paulo de futebol Né? Que a gente não pode falar Marquinhos Satã fez aniversário Faz aniversário hoje Leandro Leade Faz aniversário hoje Tom Jubin Faz aniversário hoje E ainda também Um grande músico do Origenés do Samba Que hoje mora na Itália Que também eu tive a oportunidade de fazer entrevista no meu trabalho Então, um feliz aniversário coletivo E um parceiro, um professor Que me deu a oportunidade de gravar uma música dele no meu trabalho Chamado Mi Barros Grande abraço com esses amigos que eu passei E mentores do meu trabalho Então, 25 de janeiro é muito especial Marabéns Parabéns por ser grato e seguido e lembrar um pouco das nossas raízes E da galera que já fez e faz muita coisa pela nossa empresa Eu queria fazer umas perguntas rápidas contigo Bate bola, pode ser? Vambora 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 Vamo lá É uma música Uma música? A gente merece ser feliz vivamente depois Não é achá-lo Uma mensagem positiva Um ídolo Um ídolo? Um ídolo Aí é isso, né? Olha, Ayrton Senna Ayrton Senna foi um... Ayrton Senna foi um... Fala minha mãe Minha mãe foi uma guerreira Uma batalhadora É uma mulher ao concurso do Vale É... Mas Ayrton Senna, Cojeto Senna Eu fui desportista por São Paulo Então, vou falar com essas duas pessoas O que é o samba pra vocês? Minha vida Eu preciso fazer mais outra coisa, cara Eu tô pensando nesse ritmo e nesse segmento E tudo que eu posso fazer pra... Pra deixar ele mais forte Sim Eu não tenho... Aquele lance de mudar o mundo Sim Eu não posso mudar... Eu não tenho a força de mudar o mundo Mas o pouquinho que eu faço pra fazer isso E... Parabéns pelo teu trabalho Não tenho, assim, nem palavras pra agradecer Eu que sou grato pra você, cara Porque você tá bem... Muito feliz por você ter... Apoiado nessa ideia Que a gente tá... Tá lutando aqui na nossa cidade Seja sempre bem vindo à nossa cidade Seja sempre que quiser A gente tá de portas abertas aí pra gente Vou te falar uma coisa, Fábio Eu vejo muito de você Do... 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 Eu vou dizer que essa minha estadia aqui em São José, Catupulco, Nova Horizonte, esses parques que eu passei, essas cidades que eu passei aqui, vai ser cidades que eu vou levar pra vida inteira. E eu vou te deixar, vou deixar pra você. Fato, o que você precisar de mim em São Paulo, quando estiver em São Paulo, se estiver interessado em ti em São Paulo, é só me procurar que eu vou te acolher, vou te levar lá no programa, vou te gravar pras rodas de samba lá em São Paulo. Legal. E vamos fazer disso uma parceria. Obrigado, tá? Pessoal, Rafa Campos, assiste lá no Instagram, Facebook, YouTube, pra conhecer um pouco mais essa fera. Qual? Se ela vai ficar brava comigo, a pessoa que está aqui do meu lado. Sim. Ela já me olhou com o olhar de lado assim, que esse olho verde dela, quando fecha um pouquinho, vai falar que ela está brava. Rede sociais do Rafa Campos. Rafa Campos, BH. Sim, BH. Isso é levar o Rafa Campos pra sua cidade, esse pretinho gordinho, que tem um super talentoso. Rafa Campos também. Ó, 11-011-99-201-00-01-99-201. É 01 ou 206? Ah, vamos de novo. Ó, gente. Rafael, paga lembrança, memória. Se vai lembrar. Rafael não tem uma memória boa. 99-206-00-01, de novo. 11-011-99-206-00-01-CBN, de novo. 11-99-206-00-01. Tá bom, gente? Gratidão. Com o álcool. Muito obrigado. Vamos fechar com o chão? Vamos fechar. Vamos fechar? Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu tô com a do fundo. Pode ser. Pode ser. O meu sonho verdadeiro, é gostoso de sonhar. Todo mundo temer fundo até o sol raiar. Sobre a luz da poesia, é tão doce de cantar. E ao som do sangue, assim, bala cantando, eu não quero parar. O samba é sorrida, cantando a sabão do lugar. É, e o samba doente, até tem vinte, não a gente pensar. Se canta, se canta e se dança a raiz do lar. O samba é filosofia. E da unia do salão tem a força e a magia. E acende o coração. E da minha alegria, o meu samba vai a ver. Havaia, 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 é a minha alegria, a paixão. Verdadeira que me satisfaz. E essa a minha história, que não se goste de mais. É um povo de pessoas, que tem vinte, crescidas, nascente capaz. E canta, se canta e se dança a raiz do lar. É, valeu rapaz! Valeu gente, valeu. Valeu gente, valeu. Valeu, valeu. Valeu.